Olá, meu querido irmão e minha irmã, que a paz do senhor Jesus venha sobre a tua vida, sobre a tua casa, hoje e sempre. Aqui é o pastor Antônio Júnior e nesta noite eu tenho uma palavra de Deus pra você, uma palavra que vai renovar a sua fé, vai renovar o seu ânimo, a sua esperança, eu tenho certeza, você vai gostar muito, você vai ser muito edificado e depois nós vamos fazer uma oração, vamos clamar a Deus com todas as nossas forças, com todo o nosso coração, tá bom? Mas antes de nós começarmos, eu quero pedir que você já deixe o seu like, se inscreva no meu canal e ative o sininho pra você ser avisado pelo YouTube toda vez que eu colocar um vídeo novo. Eu estou muito feliz com essa corrente de oração que nós temos formado, nós temos unido a nossa fé e tem sido maravilhoso, porque a oração é a chave da vitória. Se você quiser manter firme o seu compromisso com Jesus, você precisa orar, não pode ser uma vez apenas, não pode ser somente de vez em quando, não pode ser somente quando você vai nos cultos, tem que ser todos os dias e é por isso que tem dado certo e é por isso que Deus tem mudado a vida de tantas pessoas. Então, nessa noite, eu quero trazer uma mensagem falando sobre fé. A Bíblia define a palavra fé como a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Eu vou repetir, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Isso está em Hebreus capítulo onze. Ou seja, você está esperando por algo, você ainda não está vendo, mas você já tem certeza de que aquilo vai se cumprir. E só o fato da gente ter fé no coração, apesar das circunstâncias contrárias, é uma prova de que Deus está conosco, porque Deus é quem coloca a fé no nosso coração, amém? Por isso, se você está passando por lutas, se você não tem enxergado uma saída, parece que não vai acontecer aquilo que você está orando, então você precisa tirar da sua vida a incredulidade, a dúvida, o medo e você precisa começar a adorar ao senhor, já agradecer a ele por aquilo que você ainda não vê, até mesmo porque as pessoas a nossa volta, este mundo precisa ver que Deus opera na vida daqueles que creem, amém? Quando nós lemos na Bíblia, o livro de Atos, que fala sobre as histórias da igreja primitiva, a igreja que iniciou após a ressurreição de Jesus, iniciada pelos apóstolos, nós percebemos que aqueles homens e mulheres, eles sofreram muito por causa da sua fé e mesmo quando eles eram torturados, mesmo quando eram castigados, humilhados e estavam prontos para serem executados com mortes terríveis, eles clamavam a Deus e eles pediam para que o senhor perdoasse aqueles que lhes faziam tanta maldade. Foi o caso de Estevão, o primeiro mártir da história, o primeiro homem que morreu por causa da sua fé em Jesus, ele pediu para que o senhor tivesse misericórdia e aquele testemunho dele de fé, mesmo naquele pior momento, com certeza trouxe um impacto muito grande na vida de um homem que seria o apóstolo Paulo, porque junto com aqueles homens que estavam apedrejando Estevão, estava um homem chamado Saulo, que mais pra frente seria aquele que teria um encontro com Jesus e depois se tornaria o apóstolo Paulo. E Paulo então que era um homem que perseguia os outros por causa da sua fé, agora ele passou pro lado de Jesus, ele passou pro lado do vencedor e ele então começou a ser perseguido. Paulo então muitas vezes foi castigado, foi apedrejado, ele foi chicoteado centenas de vezes, mas a fé dele agora era inabalável, porque ele sabia que estava no centro da vontade de Deus, então nada tirava ele do foco. Eu quero ler pra você uma passagem que está lá em Atos capítulo dezesseis, o versículo vinte e dois ao vinte e cinco, que mostra um testemunho poderoso de Paulo e Silas, olha o que está escrito. A multidão ajuntou-se contra Paulo e Silas e os magistrados ordenaram que se lhe tirassem as roupas e fossem açoitados. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu instrução para vigiá-los com cuidado. Tendo recebido tais ordens, ele os lançou no cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos os ouviam. Glória a Deus, olha isso, irmãos, no momento mais difícil, por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus, mesmo com as costas ensanguentadas, por causa das chicotadas que eles tomaram. Eles então louvavam ao senhor, em vez de reclamar, em vez de xingar, em vez de murmurar e a Bíblia diz que os outros presos ficavam ouvindo aqueles louvores. E se nós continuarmos a leitura, vamos ver que depois disso, Deus fez com que as algemas deles caíssem ao chão, porque naquele momento houve um terremoto tão forte que os alicerces da prisão foram abalados, todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. Então, Paulo e Silas tiveram a oportunidade de pregar o evangelho e o carcereiro que estava vigiando eles, naquele momento ele quis se suicidar, porque ele pensou, nossa, como eu vou relatar para os meus patrões, como eu vou dizer a eles o que aconteceu, eles nunca vão acreditar em mim, mas naquele momento Paulo falou, não faça isso, a sua vida é muito preciosa, creia no senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Então, Paulo foi até a família dele, pregou pra eles e todos foram salvos. Então, esse é um dos milagres mais incríveis da Bíblia, algo maravilhoso que Deus fez e eu fico imaginando, né? E se Paulo e Silas não tivessem louvado, se eles não tivessem adorado ao senhor no meio da dificuldade, nada daquilo iria acontecer, porque Deus se manifesta através do louvor. Então, meu querido irmão e minha irmã, se hoje você está com medo, se você tem passado por batalhas espirituais, se o inimigo tem tentado te afrontar, colocando mentiras na sua mente, colocando pensamentos de que você não vai conseguir, de que você não é vencedor, de que Deus não te ouve, você precisa resistir ao mal, você precisa resistir ao diabo e começar a louvar o senhor, amém? Quando nós dizemos que uma pessoa precisa ter fé pra que Deus opere na sua vida, significa que ela deve parar de focar nos problemas e confiar que Deus tem todo o poder para mudar qualquer situação, amém? Significa que você não deve confiar na sua força, na sua inteligência, mas você deve louvar a Deus e acreditar que ele já está agindo em seu favor e isso se torna uma testemunha diante das pessoas de que realmente acreditamos em um Deus vivo, um Deus poderoso, nós não servimos uma religião, nós temos um relacionamento com Deus todo poderoso, amém? Então pare por um momento aí e faça uma reflexão, você tem confiado em Deus ou você tem se desesperado? Você já tem a certeza da vitória ou você acha que nasceu pra ser um derrotado, que Deus não vai te ouvir, que Deus não pode te abençoar por causa do seu passado, das suas falhas? Não acredite nisso, meu irmão. O meu conselho é que você mude os seus pensamentos negativos e alimente a sua fé com louvores, com a palavra de Deus, com as orações, então se você puder agora, feche os seus olhos, vamos pensar nas coisas do alto, vamos elevar os nossos pensamentos e eu creio que o senhor vai ouvir as nossas orações, aleluia. Senhor meu Deus e meu pai, eu me coloco na tua presença nesta noite para te louvar por tudo que o senhor tem feito em nossas vidas. Oh meu pai, apesar das lutas, apesar das perseguições, das batalhas espirituais, nós cremos que o senhor já venceu tudo por nós. O senhor mesmo disse que neste mundo teremos aflições, mas o senhor venceu e por isso neste momento eu te peço, senhor, nos ajude a tirar o foco dos problemas, mesmo que o nosso dia tenha sido de lutas, dificuldades, decepções, o senhor é fiel, o senhor nos guardou, nos protegeu e se nós chegamos até aqui, é porque até aqui o senhor tem nos sustentado, aleluia, o senhor tem guiado os nossos passos. Oh Deus, eu quero aproveitar este momento de oração para aclamar pela vida desse irmão e dessa irmã. Oh Deus, essas pessoas têm passado por tantas lutas, elas têm passado por desertos que parece que nunca chegaram ao fim. Oh Deus, e quantos agora estão desesperançosos, sem esperança de dias melhores? Oh meu Deus, quantos vivem numa família complicada, uma família que não te busca, por isso eu te peço, meu pai, nesta noite, renova a fé dos teus filhos, traga a eles o consolo que eles precisam nesse momento tão difícil. Oh meu pai, nós ouvimos a tua palavra agora e nós percebemos que o louvor, ele faz o milagre acontecer, o louvor tem que ser antes da vitória, nós não podemos simplesmente esperar que os milagres aconteçam, nós precisamos te adorar antes que tudo aconteça, no meio do vale, no meio da aprovação, porque o senhor vai receber o louvor que saiu dos nossos lábios. Oh Deus, nós queremos ser como Paulo e Silas, que mesmo encarcerados em uma prisão, que mesmo sangrando, mesmo sofrendo, eles louvaram e adoraram o nome do senhor e por isso tocaram o teu coração. Senhor, o nosso maior desejo é te agradar. Olha pra nossa sinceridade agora, senhor, tudo que nós queremos na nossa vida é fazer a tua vontade, é te adorar com todo o nosso coração. Oh meu pai, a tua palavra diz que o senhor nunca vai nos abandonar, o senhor sempre vai estar ao nosso lado, por isso nos ensine, senhor, a nos alegrar em qualquer circunstância, pra que a gente nunca se esqueça de que tudo coopera para o nosso bem, por isso o senhor abençoa a nossa casa, o nosso lar, senhor, entre em cada cômodo dessa casa, visita cada familiar nosso, tira, senhor, todo espírito maligno, nós repreendemos agora toda a obra de macomba contra a nossa vida, todo o mal, tudo aquilo que tentaram contra nós, inveja, orgulho, senhor, libera, senhor, os teus anjos a nosso favor, abençoa, senhor, os nossos parentes, senhor, tem misericórdia daqueles que querem o nosso mal, Jesus, nós queremos te louvar e queremos também abençoar as pessoas e não amaldiçoá-las, porque o inimigo não vai encontrar espaço na nossa casa. Oh Deus, toma frente, senhor, na nossa vida, toma conta de nós, senhor, e amanhã, senhor, quando a gente despertar, que nós possamos nos levantar com a certeza de que o senhor vai lutar por nós, não será a gente que vai resolver as coisas, mas é o senhor quem vai cuidar e vai suprir cada uma de nossas necessidades. Em nome de Jesus, que eu oro e já te agradeço, amém. Glória a Deus. Olha, eu tenho percebido uma coisa que tem me deixado muito preocupado. A cada cinco casais que eu tenho conversado, pelo menos três, vivem pensando em se divorciar por estarem totalmente desgastados na sua vida conjugal. E talvez você seja uma dessas pessoas ou porque você já se divorciou ou está pensando nisso, pois já não aguenta mais tanto sofrimento no casamento e na sua vida. Então, eu vou te contar uma coisa. Ao longo do meu ministério, eu tenho aconselhado muitos casais e eu pude ver milagres acontecendo. Eu vi casamentos que tinham tudo pra dar errado e começaram a dar certo. Casamentos que quem olhava pensava, não tem mais jeito de resolver. Mas eu também presenciei situações tão complexas que não bastava dizer que divórcio é pecado e ponto. Eu precisei ir além e tratar de cada caso de forma madura, compreensiva e à luz da palavra de Deus. E foi então que eu decidi registrar tudo isso que eu aprendi nesses anos em um único livro que já está transformando a vida de milhares de pessoas. O nome dele é O que a Igreja não te conta sobre divórcio e novo casamento. Nele, eu abordo esse assunto que é tão sensível de uma maneira bíblica, sem julgamento e que vai te trazer conforto e direção. Eu sei que muitas vezes você sofre porque você não queria estar nessa situação e também não sabe como sair dela. Além disso, você ainda tem que lidar com o medo de estar fazendo a escolha errada todos os dias. E eu quero te falar uma coisa, você não precisa mais viver cheia de culpa e medo. Chegou a hora de você se livrar desse sentimento de confusão, de infelicidade. Chegou a hora de você acreditar que Deus te ama, ele não esqueceu de você e ele tem um plano abençoado para a sua vida. Todos os dias as pessoas me perguntam, pastor, até que ponto eu devo lutar pelo meu casamento? O que será que Deus vai pensar se eu me divorciar? Se eu me casar novamente, será que Deus vai me abençoar ou eu nunca mais poderei ser feliz com alguém? Por isso, além de responder essas e outras dúvidas de acordo com a palavra de Deus, eu conto no meu livro algumas situações reais vividas nos relacionamentos pra que você se identifique e eu também mostro qual é a melhor decisão que você deve tomar, tá bom? Eu tenho certeza que esse livro vai ser um divisor de águas na sua vida. E pra que você tenha acesso a esse conteúdo agora mesmo e comece já a mudar de vida, eu estou disponibilizando o livro no formato digital pra você ler onde você estiver no seu celular ou no seu computador. E tudo isso por um valor acessível e assim também você estará contribuindo para que o nosso ministério alcance ainda mais pessoas com a mensagem do evangelho. É só você clicar no link que está bem aqui abaixo do vídeo, na descrição ou no primeiro comentário. É muito rápido, seguro e você vai receber na mesma hora o livro digital no seu e-mail, tá bom? Então, clique agora no link que está aqui abaixo do vídeo e eu desejo toda sorte de bênçãos na sua vida. Um grande abraço, que Deus te abençoe. E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti